Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então só aguardando o adversário, assim que ele chegar a gente já começa, ok? Pronto meus amigos, chegou o Edson 1964 com 1.442 de reit, vamos aqui em homenagem ao nosso amigo José Teixeira, C3-D4, B2-C3 e a central, né? Vamos anarquizar tudo essa central hoje, vamos anarquizando esse trem aqui, vamos dar uma anarquizada geral nessa, nessa central, ó que beleza, ó, tá vendo? Já saiu totalmente fora, ó, daqui de central já não tem mais nada. Deixa eu ver aqui, o que que essa íngua quer fazer, eu vou lá e dar duas, né? Então vamos lá, ó, vamos trocar. É o tipo de linha que eu não gosto, não? Ah, viu? Já comecei a gostar, ó. É, tomar pra lá, dar uma, duas e manter o pião lá, ó, e manter essa estrutura aqui, ó. É, vamos atacar, né? Por que atacar? Porque eu desdobro H2, ó. Ele não pode fechar, ó, que eu dou e tomo duas, ele tem que dar, ó, ele dá e eu tomo. Aí, ó, olha que beleza, ó, que tá ficando isso daqui, ó. Olha lá, ó, vamos desenvolver H2, se ele vier, ó, eu vou, ó, ah. Olha lá, ó, vamos continuar lá, ó. Olha o ataque que tá sendo feito, ó. Se ele vier, eu fecho, ó, porque aí ele não tem a troca mais, ó. Veja que interessante, pessoal. Ele vem, eu vou. Ele vem, eu vou, ele troca. Eu vou, ele trocou. Quando eu trocar aqui, ó, ele toma, eu tomo, ele toma, eu já tomo com essa peça marcando essas duas, ó. Veja como que é interessante o jogo posicional. Olha lá, ó, que interessante, ó. Se eu for aqui, ele não pode trocar, ó. Então eu vou lá, ó. Se ele atacar, eu saio. Ele toma duas, eu dou, eu tomo três. Ele não pode trocar, ele vai ter que vir. Né? Quando ele vir, eu posso até dar uma, duas, né? Ou simplesmente atacar, ó. E eu posso atacar lá, né? É, talvez atacar é o melhor. Ele não pode trocar, que eu dou, tomo duas. E se ele jogar, eu tomo, ele tomo, eu jogo, ó. Aí ele troca, eu venho. Ele vem, eu vou. Ele vem, eu venho. Ele não pode sair, ele dá, eu tomo, ele tomo, eu passo pra dama. É lá mesmo. E se ele trocar aqui pra trás, ó. Aí eu vou, ó. Aí ele troca, eu saio, ó. Ele não pode sair aqui, que eu dou as duas e passo, ó. Fico passado pra dama. Minha posição tá muito melhor. Olha que posição interessante, gente. Aí, me surpreendeu o lance. Me surpreendeu esse lance. Interessante, ó. Porque eu vou tomar, ele pode tomar pra cá, ó. Mas aí eu posso jogar, ele toma, eu venho, ó. Olha que lance interessante. Porque, olha, veja, eu tomo, ele toma. Se eu fizer dama, ele encosta, eu tomo, ele toma duas, eu tomo. Mas eu fico numa posição boa. É. Eu fico numa posição boa ainda. E ainda tem a prerrogativa de eu jogar. Olha lá, ó. Aqui vai ficar a minha peça marcando duas, ó. E eu posso atacar, que se ele entrar, eu tomo duas e a dama fica morta, ó. Não sei não se ele jogou bem. Porque se ele vier, eu ataco. Ele sai, olha lá. E aqui eu vou lá de novo, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Se ele jogar aqui, ó. Dá tempo de eu jogar. jogar, jogar, dar duas e tomar lá, ó. Olha lá, ó. Vai dar tempo, ó. Agora eu jogo o K, ó. Ele não tem defesa. Ele teria que dar lá, ó. Talvez seja melhor ele dar agora. Talvez seja melhor ele dar agora. Porque se ele for, eu tenho a prerrogativa de atacar, ele vem e eu troco pra trás, ó. Olha lá, ó. Talvez fosse melhor ele ter dado agora. Olha lá, ó. Eu não vou nem querer aqui, ó. Porque ele vai sacrificar e vir, ó. Então, por isso que é bom você ter noção de ganho de peça, ó. Veja. Aqui eu vou ganhar a peça porque as peças dele estão todas mal colocadas, ó. Olha lá como que ficou a situação. Agora tem que ver se eu vou com essa ou com essa. Ele vem, eu vou, ele vem, eu afecho, ele dá. Olha lá, ó. E troca. Então, é com essa daqui, ó. Olha lá. Porque se ele der e vier, eu encosto, ó. E se ele der e vier, eu vou. Ele vem, eu faço dama. Ele entra, eu dou lá, ó. Ele toma, eu ponho a dama, ele toma, eu tomo as duas, ó. Pra mim tá perdido. Eu não tô vendo mais nada. Ele pode dar ainda aqui, né? Eu vou, ele dá lá, ó. Ainda tem essa, ó. Deixa eu ver. Ele vem, eu venho, ele dá, eu tomo, ele troca, eu vou. Se ele vier, ele perde. Ele vai dar, ó. Olha lá. Ele não vai poder. Se ele jogasse aqui, ó. Primeiro perderia, fácil. Ele tem que jogar com essa, ó. Aí perdeu, aí perdeu. Aí perdeu uma a uma. Aí perdeu uma a uma, ó. Porque agora eu dou e vou, ó. Tá vendo? Mas muito bom, muito criativo o jogador. Tirou do quadrado. Olha como o tempo dos dois, pessoal. Eu 55, ele 27. Veja como que foi bem aproveitado o tempo. Por isso que a partida é bem jogada, tá? Eu vou jogar outra com ele. Muito boa a partida. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.